Nossa, peraí, 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 que tá vindo um correndo atrás da gente aqui, ó Outro retalhador, pera Nossa Ele pega fogo, mano Já era? Eu não vou ficar muito assim, não, ó Mano, tem um monte agora, peraí que eu vou tacar fogo em vocês, cara Nossa, mano, não pode morrer aqui não, pera Salve, galera, Douglas Bandit, nada com mais um vídeo aqui para o canal de Doss Down of Zombies Muito louco aqui esse jogo que o Breno indicou, tô gostando bastante Vou trazer a segunda, essa é a segunda gameplay, beleza? Então se tá chegando aqui no canal através deste vídeo Já se inscreva, seja muito bem-vindo Marque as notificações aí para você não perder nenhuma novidade E tem a parte 1 que tá na descrição aí A playlist toda organizada Toda vez que eu trazer alguma novidade do jogo Estará nesta playlist para você poder estar acompanhando, beleza? Então vamos ver aqui quais são as missões que pede, beleza? A Bita que ela tá pedindo para a gente construir A antena não funciona, não temos contato com os outros Então a gente vai precisar consertar esta antena Vamos ver aqui o quadro Vamos dar uma analisada aqui neste quadro Ó, tem missões aqui Criei lareira, beleza? Produzo uma ferramenta, um machado E chegue até o bosque silencioso É o seguinte, só que eu tô com o inventário cheio Eu construí aqui Tinha uma missão para poder estar craftando um baú Então craftei um baú Fui pegar alguns itens Deixa eu colocar tudo para cá E é o seguinte, a gente precisa fazer uma missão aqui Deixa, vamos clicar nesta bigorda Ó, a gente precisa fabricar este saco, né? Novidade Tem os recursos necessários Então vamos fabricar porque é uma mochila isso aqui Ó, item colocado no inventário Fabricação concluída Então fizemos aí o procedimento E o nosso inventário vai evoluir bastante Aqui, cadê? PHS disponível Ó, suave Então já conseguimos aí mais coisas Para a gente poder estar Ó, da hora, hein? Gostei Beleza? Agora vamos ver quais são as próximas missões aqui Conserte a antena Completar missões diárias Ah, são essas aqui as missões diárias, né? Como produzir Crir uma lareira Ah, a gente também tem os itens aqui necessários para a lareira Deixa eu ver o machado Machado também tem Então deixa eu fabricar o machado primeiro Beleza? Fabricamos o machado E a lareira tem os itens também, né? Que vamos fabricar também para cumprir a missão aí que está pedindo Sucesso Ó, ele está com sede, cara Deixa Peraí, eu acho que eu tenho água para cá, ó Mano, eu ainda tenho que Que me adaptar Beber Mais uma Eu ainda tenho que me adaptar esse esquema de bolso, cara Porque é diferente Deixa eu colocar isso daqui para cá Beleza Vou levar essa comida Que a gente vai sair lá para o mapa Pegue o prêmio Ah, tem prêmios ali para a gente, viu? Vamos colocar aqui O que é isso aqui? Dividir A grana Tá, a gente vai precisar para alguma coisa Eu vou levar Mano, essa pistolinha aqui Para que que é? E até bandagem, mano Ah, tá dura Mas tá bom assim Eu vou ficar com isso aqui Deixa eu ver aqui Pegue o prêmio Tá ok Vamos levar Ó, e vai aparecendo mais missões Sucesso então, hein? Produza uma ferramenta Fizemos isso Corte três árvores É, agora comece a preparar tomates assados, mano Deixa eu ver aqui É, a gente precisa Você vai cozinhar Vamos ver aqui na lareira A gente precisa colocar a lareira em algum local Vamos dar uma consertada aqui já na base Beleza Pegar esses itens que tem aqui Ó, aqui não dá para a gente Ô, rapaz Depois a gente conecta nisso daqui A gente precisa consertar o rádio, né? Vamos dar uma olhada para cá Colocar Beleza A gente precisa colocar água aqui, ó Certo? Mano Esta água aqui Eu vou levar Para as casas a gente sentir sede Certo? Agora precisa colocar aquela lareira ali Deixa eu clicar nesta casinha aqui do lado direito Que provavelmente vai ser aqui Isso mesmo Ó, tem paredes Agora para a gente poder estar colocando Ah, mano Que legal, cara Muito legal mesmo, mano Ó Novidade Vamos Será que dá para colocar a lareira Vamos colocar ela aqui dentro Não é possível colocar no chão Tá Entendi Fica aqui, então Sucesso Decoração Temos alguma Não, não tem nenhuma decoração Vamos colocar já algumas portas aqui Não Então, por enquanto eu vou deixar assim Não, sendo que também não é seguro, né, cara? Não é seguro deixar assim tudo aberto Vou colocar uma porta bem aqui onde a gente está, ó Beleza? Aqui eu acho que seria um local ideal assim para ser a porta Tá, aqui vai ser uma parede Não quero ninguém me vendo por aqui É, aqui vai ser duas paredes, ó Para fechar, para a gente poder ficar seguro aqui dentro, né, ó Aí, agora ficou bom Ficou legal Vamos dar uma olhada aqui Ah, mano A gente ainda tem que melhorar Requer combustível Tá, coloque taubas Tá, a gente precisa de combustível Mas a gente também não tem Nada aqui Para a gente poder estar cozinhando Caramba, que legal, cara Conserte a antena Para a gente precisar da antena Deixa eu ver aqui A gente não tem os itens necessários Onde procurar? Bosque silencioso e deserto de ferro Então a gente vai ter que ir num bosque silencioso Eu não tenho Ah, mano Tem as recupências aqui, tá? Às vezes tem coisas aqui A gente não sabe Eita Batadura Energizador Sopa de tomate Ok Batatas assadas Show de bola Vou deixar essas coisas para cá Tá, aqui é o carrinho de compra É, não vamos comprar nada agora Então a gente vai ter que sair Vamos lá para o mapa Sendo que eu ainda tenho Ainda dá para invadir As outras coisas que tem ali, cara No outro mapa Que ele ainda não resetou Aqui no baú Acho que não vai ter nada não, mano Peraí, deixa Eu sempre confundo aqui Na hora que eu estou vendo Aqui eu acho que não vai ter nada não Ó, tem 18 aqui, ó Eu acho que não contabilizou A gente precisa estar com ele em mãos Para estar consertando o hard Beleza? Então tem aqui os itens necessários Ó, a gente tem que colocar ele aqui, ó Ah, 10 sucatas Então tá explicado Ainda bem que não fez A gente tá indo lá no mapa, né Mas pelo menos a gente sabe onde encontrar Construir Sucesso Pontos de habilidades recebidos Parece estar funcionando Concluímos aí Agora vamos falar com a Bita E aí, Bita Grande salve para você, mano Bita A antena está funcionando Então estamos online de novo Que ótimo Aqui está um sinal da entrega Vamos clicar A estação de rádio atrás de Bita Emite um barulho É possível ouvir fragmentos De uma língua desconhecida Que parecem ser de palavrões Ah, Bita Cuidado com o que deseja Quem mais iria nos contatar logo Senão é Pan Leukovski Sei lá como é que fala isso Anseio por não vê-lo mais Mas um andarilho de verdade Se dá melhor tendo Lenkovski como amigo Ele faz um bom trabalho de fornecedor Aquele parasita troca artefatos Por comida e equipamento É melhor atender a chamada Ah, é um comerciante Novos itens na loja Novos produtos e descontos disponíveis também Então vamos... É Lenkovski Eu acho que é assim que fala Lenkovski Vai ser assim que eu vou chamar ele Lenkovski A estação de rádio faz barulho Enquanto se conecta a uma frequência O Lenkovski É... Cor Responda, abrigo Responda Alguém me... Alguém na escuta Tem alguém aí? Psyl Krill Alguém na escuta Bita Em alto Em bolsão Lovski Estou na escuta Mais do que gostaria A minha garota Bita continua durona Como sempre Estou por perto Então posso passar aí? Tenho algo a oferecer Ó Dorbese Com desconto Só pra você Conhece seu papo Eu te dou uma mão E você já pega um braço Você é pior do que a Bultri Ah Para de resmungar Falando em a Bultri Vi um pequeno grupo de canibais Indo até sua localização Eles meio que fizeram um acampamento Chegarei em breve com espólios Enquanto isso Descubra uma maneira de lidar com os canibais Você não quer vizinhos como eles Quer? Missão concluída Vamos ver aqui Nova missão Agora Espere por Lenkovski Então a gente tem... Nossa Três horas Então provavelmente É... Eu não vou trazer agora Vou esperar ele chegar Para poder estar gravando Para vocês Então tem eventos Missões Chegue ao acampamento Dos Abutres Vamos dar uma olhada Aqui para fora então Deixa eu ver Se tem alguma coisa Que tem H Disponíveis Vamos ver Beleza Depois a gente clica aqui Vamos colocar em mais Para ver se libera outro Ó Beleza Liberou outro O que é isso aqui? Recompensa de progresso Olha que sucesso Receber A gente tem a coisa Para receber aqui também Aqui é já level 2 Acabei evoluindo aqui Vamos colocar mais um Ô rapaz Olha que coisa boa Aprender Tá Vamos aprender Beleza Deixar level 1 Vamos mais um aqui Ô rapaz Não chegou lá Mais um Agora sim Chegamos Aprendemos Vamos aprender Essa daqui Vamos aprender um de cada Não vou gastar tudo não Porque eu não sei o que serve Isso daqui mais para frente Eu espero que Vamos aprender mais Vamos colocar tudo aqui Para a gente liberar Essas outras coisas Até acabar Beleza Sensacional galera Comenta o que vocês estão achando Se você está gostando Se você está gostando do vídeo Já deixe A sua avaliação Beleza Vamos junto Grande salve Então os últimos ali Vamos colocar mais Vamos chegar até Beleza Aqui eu acho que não vai dar Para a gente Ô 15 Ih rapaz Esse outro aqui não vai dar Ir Tá Perícia em facas Tá Depois a gente faz Isso daqui então A gente precisa cumprir Um outro objetivo Cadê Ah ele está com fome Cara Deixa eu O que é isso aqui Sementes de tomates Ah para a gente plantar Mano Que legal Então vai para lá Eu vou ficar com essas coisas aqui Viu Comer E vamos voltar ali no acampamento Porque ficou itens Lá para trás Eu não quero deixar aqueles itens Para trás não Cara Vamos lá Ó Acampamento dos abutres Uma gangue de abutres Parou para descansar A caminho do seu abrigo Mate-os Antes que tenha uma chance De atacar Ô rapaz Não era isso que eu queria ver não Acumule pontos Tá Tá ok Tá Fecha Depois eu vejo isso Acampamento dos abutres Deixa eu ver onde que ele fica Ó Tem uma hora Vamos lá no acampamento Dos abutres Primeiro E depois Na volta A gente volta no povoado Arrasado aqui Nossa Tem bastante coisa Cara Bastante coisa mesmo Que ficou Alguns caixotes lá Para eu poder estar quebrando Mano Que agora eu estou com a machadinha Sucesso Sucesso E o cara Ele vem correndo Olha que da hora Nossa Mano Estou gostando muito De jogar esse game Aqui Beleza Então conta aí Com a sua presença No canal Você está gostando Deixe aí O seu comentário Beleza Rapaz Não ouço Não ouço bandidos Mas acho Que há uma tenda Mais à frente É isso mesmo Vamos lá Mano Não estou vendo nada No mapa Não estou vendo nada No mapa Vou dar uma olhada Aqui em volta Não estou vendo nada Assim de diferente Não dá para a gente mexer Olha mano Designer do poste Cara Muito louco Ó Tem uma tenda ali Você ainda não pode Se esconder Eu não posso Se esconder Não há nada aqui Devem estar dormindo Dentro Ah então a gente vai ter Nossa mano Mas parece muito pequena Essa tenda aqui Cara Beleza Missão concluída Olha lá o molequinho Tá Vamos capturar Tudo que tem aqui Tem um bilhete Vamos ler Ah Bilhete Dei em ferrujão Em ferrujão Escapou Casa É Escapou Casa Caixa Nossa Escapou o demônio O demônio Pegou criança O demônio matou todos Em ferrujão Escontou o demônio Em buraco Ferdido Nossa Tá tudo Tudo doido Isso aqui Pelo menos liberou Aqui o nosso inventário Tá Dá para a gente fuçar Aqui também Eu quero comida Me dê Me dê comida Olha rapaz Que tem bastante Mano Eu estou com uma comida Aqui meio radioativa Tá Ju Se aproxima da tenda Próximo a você E para Ele parece estar dormindo Rodas na poeira Vejo os rastreadores Posso ouvi-los Chamando as crianças A pedra negra Diz para eles Encontrarem a criança Ela tá cantarolando Sinto o sangue Estão cortando carne Cortando o corpo Estão roendo ossos Sabe onde encontrar você Eles matam todos Queimam casas E venenam a terra Levam a criança Até o obelisco Não deixe-os levar A criança Mate-os antes Ou cairá Uma chuva De fogo Mate-eles Antes Aí Ju acorda O que aconteceu? Como cheguei? Um sonho? Foi um sonho? Sei onde os bandidos estão E os carros deles Posso levar você Vamos Tá ok Então vamos lá Missão concluída Nova missão ali Fale com o Ju E vá até o acampamento Então vem cá Você seguiu o Ju Para além do morro E encontrou fumaça Vindo de um acampamento Ali está vendo? Eu falei É o acampamento dos bandidos Sempre sonho com as coisas reais Vou voltar para casa agora E está sozinha Cuidado Mano Então ele deixou a gente sozinho aqui Dá para a gente Oh dá para trocar de arma Nossa mano Muito legal Dá para a gente ir no soco Na arma Dá para trocar aqui tudo facilmente Então agora eu vou meio que agachado Que tem uma caixa aqui Cara Tem uma caixa Será que ele vai ver a gente Se vasculhar aqui? Espero que não Está ok Oh rapaz Olha mano Logo um taco ali Mas eu vou utilizar esse Que eu estou aqui mesmo Oh mano Espera aí Tem que tomar cuidado Que tem um ali Os caras estão fortemente armados Também Viu? Então tome cuidado Que a gente está aqui No level meio que baixo Vamos pegar esse aqui Pelas costas Sucesso Nem viu Nem viu Beleza Agora aquele outro Lá Ele vai vir para cá Será que ele vai ver o corpo caído? Não Não veio Beleza Tomara que os outros não vejam Ai rapaz Viu tudo Mano Eu vou bater de frente Assim com eles mesmo Está tentando na vida Sorte que parece que não tira muita energia Nossa cara Foi porrada total ali Mano Total Cara Nossa gostei Deixa eu comer algo aqui Vou comer esse baratinho Cachinho no caixote A gente já vai encher Também a energia Mano Tem muito Vasculha Vasculha Beleza Pega tudo Aqui também Tem algo Tomara que o inventário Dê para a gente pegar tudo Ó Tem mais um soldado ali Deixa eu Vasculhar aqui Essa cabine Eu tenho Oh mano Agora conseguimos uma camiseta Isso aqui parece que está Meio radioativo Está com Mano Tem uns espinhos ali Deixa eu ir por trás Bem Pelo menos a vida Encheu toda É o retalhador Retalhador Parece que ele está com Mano É o seguinte Deixa eu trocar aqui para outra arma Eu vou usar essa arma que eu peguei aqui Ó Porque parece que ele é bem forte Mas eu já Nossa Mano Pegou Nossa Já era Não precisava nem ter Nossa Pera aí Pera aí Pera aí Que está vindo um correndo atrás da gente aqui Ó Outro retalhador Pera Nossa Ele pega fogo Mano Já era Eu não vou ficar muito assim não Ó Mano Tem um monte agora Pera aí que eu vou tacar fogo em vocês Cara Nossa mano Não pode morrer aqui não Pera Deixa eu correr para cá Energia Cuidado Cuidado da vida Nossa Velho É muitos Mano Eu vou bater de frente Vou bater de frente Eu acho que dá para a gente Toma Receba Perfurador Nossa Já era Pronto Acabei com todo mundo Ô rapaz Está pensando o que Nossa O esfolador vai chegar Pera Pera não chega agora não Cara Deixa eu comer aqui Ih rapaz Nossa Nossa Que o bicho é brabo Corre que o bicho é brabo Pera Pera Nossa Ih rapaz Nossa Ele solta um poder mano A gente tem que tomar cuidado Tá ok Corre dele Deixa eu encher um pouco Minha energia aqui Porque pelo que eu estou vendo Ele é bicho da pesada Ah dá para trocar de arma Né cara Deixa eu Ó Ó Tiro nele Ah moleque Toma Ha ha Nossa O rádio no seu PDA Dá três bips Bita pelo rádio Atenda Você está bem? Ju estava certo A respeito dos bandidos Ele é sonâmbulo Nossa Achei que ele tinha convulsões Você deve ter ouvido As histórias Sherp me contou Sobre as crianças Que são sonâmbulas E tem sonhos proféticos Sabe? Certo Podemos conversar depois É Venha para casa Então beleza Conseguimos aí Missão concluída Nossa cara Esse carinha aqui Foi bem difícil Droppou bastante itens Será que o inventário Não encheu? Ah está sem espaço Velho Nossa Mano Eu vou comer esses feijões Tudo E é o seguinte Não façam isso Mas Eu vou Excluir essas latinhas De feijão De feijão Aqui Pera aí Deixa eu excluir Eu vou excluir Essas latinhas De feijão Não é bom Porque provavelmente Para iniciantes É necessário Esses itens Ok Vamos ver O que a gente consegue Mais aqui Ih mano Eu não tenho mais espaço Provavelmente Vai dar Para a gente poder Estar pegando Retornando Aqui depois Vamos dar uma Vasculhada Para ver O que a gente consegue Estar acrescentando No inventário E levando Fale com o bit A gente tem que voltar Para o abrigo Tá ok Vamos pegar Tudo que dá Para acrescentar Aqui E vamos ver Vamos ver Também se dá Para a gente Voltar Aqui Acredito Que dê Para a gente Voltar E pegar Os itens Que nem tem Lá Então sucesso Vamos sair Aqui Vamos voltar Para a nossa base Acapamento Dos abutres A gente tem 14 minutos Para estar Retornando Aqui E pegando As coisas Tem até um posto De gasolina Então a gente tem 14 minutos 14 minutos Para estar Retornando Ali Olha e corre Mesmo Mano Sensacional Eu acho Que eu Eu sempre Vou Vou brisar Nisso aqui Cara Muito da hora Então vamos pegar Aqui Depois a gente Volta lá E pega o restante Dos itens Não pode deixar Nada para trás Você é doido Ok Socorro Alguém aí Preciso de ajuda Estou aqui Perto do moinho De vento Apareceu outra Pessoa Preciso de ajuda Destrua todos os inimigos No abrigo Para recuperar a vida Pera aí Fale com o sobrevivente Mano Tem um cinzento Aqui Cara Pronto Acabei com o cinzento Vamos ver O que tem Para falar Onde estão Sherpa e Bita Precisamos de ajuda Os degradantes Estão nos atacando Depressa Venha comigo Por favor Bem Aqui a gente Vai sair Para o mapa Deixa eu falar Aqui com Com a Bita Aqui primeiro Que bom Encontrar você Aqui Eu estava Em um posto De preocupações Os canibais Estão mortos E o abrigo Está seguro Por enquanto O Ju Não é uma criança Qualquer Será que isso É bom Acho que Vamos descobrir Em breve Enquanto isso Temos que fazer Mais uma coisa Eu não falei A você Mas nossa Estação de rádio É muito valiosa Ela se chama Arma Que significa Aparelho de rádio Movido a artefatos Sherpa levou um bom tempo Para consegui-la Eles te matam Por uma lata de carne Imagina uma estação De rádio inteirinha Os abutres Ou outros bandidos Vão voltar Vamos esconder Isso no porão Eu escondi A chave do porão Num carro velho Perto daqui Leve a tocha Ela vai ser útil No porão Então beleza Missão concluída Itens enviados Para o depósito Então a gente tem Mais um evento Para a gente Poder estar fazendo Só que deixa eu Guardar aqui Algumas coisas Espera aí Bem Essa caixa Aqui já encheu Vou ter que fazer outra Vou tomar uma água Não melhorar não Depois eu vejo isso BP Ok então Guardei as coisas aqui Ela está pedindo Para a gente Encontre a chave No carro Do abrigo Mas depois a gente Faz isso Deixa eu sair Para o mapa Ela está falando Para a gente Sair para o mapa Mesmo Ah mas depois Eu faço isso Beleza Deixa eu sair Aqui para o mapa Para a gente Recolher os itens Que ficaram para trás Porão misterioso Sabe onde que é Cadê Casa situada Deixa eu Deixa eu Buscar aqui O restante das coisas Que ficaram Nossa tem bastante Itens espalhados Dos abutres Deixa eu pegar As coisas que Restaram lá Depois eu volto Aqui Falta uma hora No povoado Arrasado A gente deixou Bastante coisa Para trás Também Chegamos aqui E eu espero Que eu consiga Levar tudo Beleza Agora estamos aqui Vamos pegar O restante das coisas Que ficaram E tem que esperar Por Larence Eu vou gravar Aqui afora Para mostrar para vocês Provavelmente Eu vou ter que trazer No próximo capítulo Ficou coisas aqui Dá para a gente Abrir esse caixote Não Vou pegar tudo Aqui Não deixar nada Para trás O drop A gente já pegou Dá para pegar Árvore também Tem missões Para a gente cortar Árvore Mas eu não vou Cortar nenhuma Árvore aqui Não Então pegamos Todas as coisas Aqui Ficou nada Para trás Deixa eu só ver Se eu estou com A machada Estou com a machada Aqui Requer machado Saqueador Depois a gente faz Então pegamos Todas as coisas Aqui Não deixou nada Para trás Deixa eu voltar Para o outro Acampamento Aqui não ficou Nada Tinha uma caixa A gente pegou Então se bora Sai daqui Agora vamos aqui Para outro local Deixa eu ver Se eu estou com Esse machado Olha Eu estou com o machado Aqui Ah é porque Eu não estava Com ele na mão Precisa estar Com o machado Na mão Tá bom Vamos lá Agora para esse daqui Toda hora Ficar aparecendo Essas propagandas Para ficar No primeiro vídeo Que a gente Veio aqui Neste povoado Arrasado E ficou Itens para trás E eu acabei Não pegando tudo Consegui levar O máximo De itens Necessários Coloquei lá Mas ficou Aqui ainda Alguma coisa Tá ok Agora vamos Pegar o que Faltou aqui Acredito que Não ficou Muita coisa Para trás Não Mas E rapaz Não dá Para a gente Mexer aqui Não Tá vazio Ah Eu acho Que só Ficou Essas coisas Aqui Pera aí Tem um negócio Aqui Uma fita Tá Aqui agora Dá para a gente Quebrar Vamos ver O que vai ter Aqui agora Nos destroços Ah Viu uma calça Ih rapaz Está cheio Inventário Vê se pode Essa minha calça Já está indo Por que Que é isso aqui Ah Para a gente Trocar com Comerciante Eu não tenho Nenhuma outra Coisa Vou ter que Deixar Um pano Trapo Pelo que eu vi Eu já estou Com um monte Então vamos Pegar Essas coisas Aqui Aqui não Dá para a gente Mexer Outra hora Eu clico Nesse botão Eu vou Conectar Logo No facebook Para sair Essa opção Daqui Ah Tem mais Coisas Aqui Que dá Para a gente Poder Estar Quebrando Com Machada E lá Dentro Também Tem Então vamos Vasculhar Aqui Ah Agora a gente Conseguiu Um outro Machado E uma Roupa Cara Nossa Pena Que eu estou Com o inventário Cheio Olha Eu vou Excluir Essa daqui Vou pegar Essa Certo Eu estou Com alguma Comida Aqui Não Estou Com Atadura Mano Não vou Deixar Um machado Desse Para trás Acho Que vou Deixar Essa sucata Mano Vou Deixar A sucata Para trás Infelizmente Eu vou Deixar Um item Para trás Aí E aqui Dentro Tem também Um armário Para a gente Poder Estar Quebrando Beleza Sucesso Ah Tem mais Coisas Aqui Só que Eu não Vou Conseguir Levar Como Falta Uma Hora Eu vou Precisar Também De Uma Picareta Para Estar Quebrando Então Eu vou Conseguir Aqui Depois Nossa Sucesso Pegamos Os destroços Aqui Tem Coisas Aqui Então Depois Eu volto Para a gente Poder Estar Recolhendo Beleza Então Eu vou Finalizando O vídeo Por aqui Deixa Só Eu sair Do mapa Eu vou Deixar O Rapaz Não Vai Para Não Eu vou Deixar O Personagem Andando Para Casa Certo Então Eu vou Deixar Andando Para Casa E Volto Com Vocês No Próximo Vídeo Se Você Gostou Dessa Série Se Inscreva No Canal Marca As Notificações E Deixe Seu Like No Vídeo Para Apoiar Beleza Seu Comentário Também É Muito Importante Um Grande Abraço E Fui